Neste mês de janeiro, nós começamos uma série de entrevistas com os prefeitos da Grande Vitória e das principais cidades de cada região. Hoje, o nosso convidado é o Juninho, prefeito de Cariacica. Prefeito, boa noite. Bem-vindo ao Link. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite, prefeito. A todos que nos acompanham, que nos assistem. Obrigado, prefeito. Prazer em receber o senhor aqui. Prefeito, vamos começar falando de economia, né? Cariacica é o terceiro município no ranking de desempenho orçamentário do Tribunal de Contas do Estado. Isso nos dados de 2018, com superávit de R$ 65,5 milhões. Mas em 2019, com dados declarados até novembro, o município acumula um déficit de R$ 33,4 milhões. Como que está a saúde financeira do lado de Cariacica, prefeito? Hoje totalmente equilibrada. Foi o que você colocou. Até novembro era uma realidade e a gente trabalhando para fazer o fechamento do ano. Hoje, Cariacica, mesmo sendo a menor arrecadação per capita do Espírito Santo, mesmo tendo problemas históricos, mesmo sofrendo com essa crise que atingiu todo o Brasil, a pior crise da história, nós conseguimos avançar no investimento de quase 200% comparado com 2018, já que são os dados aí que vocês estão colocando, né? Nós chegamos a um nível, por exemplo, da educação, de planejamento, que a gente conseguiu comprar kits escolares, nós conseguimos reformar mais de 12 escolas, nós conseguimos construir seis novas creches que ampliaram as vagas para este ano de 2020, para novas 1.600 vagas. Unidade de saúde nós conseguimos ou reformar ou construir em todas as regiões que já tinham unidade de saúde, isso está mudando a cara da cidade, além da gente trabalhar a pavimentação. Nós temos aí um dado do IAM, que são os índices de ambientes de negócios, onde foi feita uma avaliação até 2013, final de 2012, que cerca de 45% das ruas da cidade estavam pavimentadas. Em dezembro, chegou-se a análise, pela própria FINDES que tem esse trabalho, que nós já atingimos 63%. E nós vamos deixar o governo com mais de 70% das ruas pavimentadas. Isso quer dizer o quê? Mesmo com crise, com todos os dados que eu citei anteriormente, a cidade de Cariacica, com todos os prefeitos que nos antecederam, a administração do prefeito Juninho conseguiu fazer 50% de tudo o que os outros fizeram juntos. Então, assim, é um reflexo da nossa economia e da forma de planejar a cidade. Hoje nós somos a cidade com o melhor controle interno e transparência do Espírito Santo, segundo o Tribunal de Contas, e nos dá essa condição de sermos nota A na STN. Secretaria do Tesouro Nacional tem a avaliação da cidade de Cariacica como nota A. E esse não é o perfil de todas as cidades brasileiras. Prefeito, o senhor disse aí que o senhor ou reformou ou construiu unidades de saúde em todas as regiões do município. Mas Cariacica tem um déficit muito grande na saúde e existe aí uma promessa para a população do Hospital Geral de Cariacica. Esse hospital sai, prefeito? O senhor acredita, o senhor confia nisso? É, foi boa a sua pergunta. Essa é uma obra do governo do Estado, porque essa história eu escuto desde criança na cidade. E aí, quando a gente se tornou, quando nós nos tornamos prefeito, nós tomamos a atitude de fazer a doação da área para que saísse do papel. E nós fizemos, o município doou a área para o governo do Estado e não saiu nem o centavo para o governo do Estado e isso já ajudou bastante. Hoje já está na primeira etapa a obra realizada pelo governo do Estado, que é o trabalho de terraplanagem, agora já inicia a fundação. Então, assim, nós acreditamos sim que nós teremos o hospital tão sonhado da cidade que vai atender a região montanhosa e também parte de Vila Velha. Prefeito, as cidades capixabas estão sofrendo com as chuvas e Cariacica não foge a regra também. Aqui na Grande Vitória sofre como todas as outras cidades. Em dezembro, inclusive no ano passado, a cidade teve muitos alagamentos. O que a prefeitura tem feito para minimizar essa questão dos alagamentos? Eu estou tendo a oportunidade de falar sobre isso depois de muitos anos com vocês. Agradeço a pergunta, inclusive. Um bom gestor tem que pensar que quando chove ele tem que tomar duas atitudes. Ou você cuida dos deslizamentos ou você cuida do alagamento. E quando eu assumi a cidade, nenhuma das duas coisas eram tratadas na cidade historicamente. E isso, todos os prefeitos que me antecederam não conseguiram tomar atitudes por isso. Não foi porque não quiser, foi porque não conseguiram mesmo. E nós tomamos atitude. Deslizamento de terra quase 100% provoca morte. Alagamento, não. E nós tomamos atitude com deslizamento de terra. Por isso que nós acabamos com fatalidades em Cariacica desde o nosso governo. Nós colocamos a geomanta. São mais de 25 mil metros quadrados que nós atingimos toda a cidade. Continuamos fazendo isso. E aí, hoje, Cariacica não tem morte por deslizamento. E agora nós iniciamos, após todo o serviço de drenagem das vias, nós iniciamos também o trabalho de limpeza, de valões. E em parceria com o governo do estado, o sistema de macro-drenagem que a gente espera que isso minimize, nos próximos anos, o alagamento também. Prefeito, vamos falar agora sobre segurança pública, que é um problema de todas as cidades. Mas Cariacica, em breve, vai ter uma guarda municipal. Como é que essa guarda vai atuar, prefeito? Como é que vai ser a atuação desses homens? Sendo de forma muito simples, para todos que nos assistem, vai atuar como atua a Vila Velha. É uma referência para todos nós, a guarda municipal de Vila Velha. E esse mesmo formato que nós vamos fazer. Hoje a gente já possui uma central de vídeo monitoramento, que quando também a gente assumiu não existia na cidade. Eram apenas nove câmeras. E nós vamos colocar a guarda, que inclusive o edital está aberto para o concurso, que vai acontecer no dia 8 de março. Então, quem quiser se inscrever, agora é o momento. Vamos ter a guarda, além dos nossos agentes de trânsito, que nós já possuímos 20 agentes. E vamos também chamar os outros, ou um quantitativo ainda, do cadastro reserva, para completar essa força na cidade. Eles já devem começar a atuar, então? Já tem um prazo, mais ou menos? Esse ano ainda, prefeito? A proposta dá posse a todos eles esse ano. Esse ano. Prefeito, a Força Nacional, a gente sabe que recebeu um projeto, é um projeto piloto do governo federal, para frente Brasil, em frente Brasil. O senhor sentiu diferença, sentiu que a presença dos militares mudou a realidade da segurança lá do município também? Mudou. O grande problema é que, como são vários indicadores, dentre eles o de homicídio, a população não está percebendo tanto, porque os índices de homicídio, por conta do programa, ainda não foram diminuídos como deveria. Mas os outros indicadores, como o roubo, principalmente o comércio, como o feminicídio, isso já está diminuindo na cidade, drasticamente, em alguns dos índices, mas o homicídio ainda não. E como é um projeto piloto, nós temos que levar em consideração que o governo do Estado já executava um trabalho. E esse trabalho do governo do Estado, ele sempre foi trabalhado dentro de uma linha, que era o programa Estado, que é o programa Estado Presente, que já vinha diminuindo os índices gradativamente. Lógico, evidente, que a Força Nacional não conhece a localidade como a Polícia Militar, como a Polícia Civil. Além disso, nós temos também representantes da Polícia Federal, Rodoviária Federal e etc. Hoje, a gente já percebe que essa integração está cada vez melhor e a gente espera que não só os indicadores diminuam drasticamente, mas principalmente o de homicídios também. Prefeito, no prazo foi prorrogado para ficar mais seis meses, existe a possibilidade de uma nova prorrogação, deles ficarem ainda mais tempo aqui ou não? Existe, Adriana, até porque são forças que vêm para contribuir com a segurança pública junto com as nossas polícias. Então, assim, se nós sentirmos que tem oportunidade, que se faz necessário, nós faremos. Mas nós estamos muito focados agora na segunda etapa, que são as ações sociais. Então, nós já tivemos dois momentos importantes do governo federal e do governo do Estado em Cariacica. Fizemos um momento que foi uma semana de oficinas e agora a gente parte para a relação com a comunidade. Vamos convidar os segmentos da sociedade para podermos formatar melhor as ações que envolvem educação, saúde, cultura, esporte, para a partir daí a gente conseguir chegar de fato na comunidade com os projetos sociais e os serviços que já estão acontecendo, inclusive. O governo federal já liberou 4 milhões para a Cariacica desenvolver a parte de formação continuada com os servidores da saúde. Nós já finalizamos a documentação para a estação 4.0, que são os containers com equipamentos para a juventude, que vai ser colocado ali ao lado da Delegacia da Mulher, ali na BR-262, próxima à Câmara Municipal, onde os jovens aprenderão a trabalhar profissões voltadas para a tecnologia, para a inovação, que possa abrir portas para o mercado de trabalho com impressora 3D e desenvolvedores de games, etc. Também estamos finalizando ainda a documentação para a Casa da Mulher Brasileira. Isso tem sido bastante positivo, que é o atendimento às mulheres vitimadas de agressão, etc. E também nós pedimos um novo projeto para a Estação Cidadania e Esporte, assim como nós temos no Parque Cravo e Arroz em Itacibá, que hoje agrega cerca de 8 mil pessoas inscritas no programa de atividade esportiva, lazer, que vai desde criança até a terceira idade, vai de 6 da manhã até cerca de 21 horas, todos os dias. Então são atividades que estão acontecendo e a gente quer essa interação com a comunidade, ajudando a construir isso daí com a gente. Perfeito. Cariacica ganhou, acho que, atenção, os holofotes do mundo inteiro com o estádio Kleber Andrade, que foi, inclusive, sede do Mundial, Copa do Mundo Sub-20. Não é isso? E como aproveitar o potencial da cidade, ainda mais, né, tendo esse polo esportivo localizado ali? É, olha só, foi Sub-17, né? Sub-17, né? Foi correto e corrigido, depois foi errado. Isso aí. Sub-17. De todas as formas, assim, é isso mesmo. Em qualquer lugar do Brasil que eu vou hoje, as pessoas já conhecem Cariacica, e o primeiro ponto a ser citado é a questão do Kleber Andrade. Nós temos que trabalhar isso, a relação, aproveitando algumas oportunidades, igual aconteceu de fechar o Maracanã, trazer as grandes equipes para cá. Hoje nós estamos com um pouco mais de dificuldade, por esse Flamengo aí fazendo o que fez, né, positivamente. Tem jogos que a gente não tem condição de trazer para cá, porque vai ser um risco para a população. Então, continuar trabalhando essa divulgação, aproveitamos para trabalhar o nosso Instituto de Desenvolvimento de Cariacica, divulgando as coisas de Cariacica, em virtude disso, hoje nós temos um hotel de rede também na cidade, coisa que a gente não tinha, e tudo isso foi provocado por esse crescimento. Quando a gente assumiu, por exemplo, em 2013, não tinha hotel, não tinha shopping, não tinha estádio, tudo isso nós fomos trabalhando, e hoje a cidade já conseguiu até a Zona Franca de Manaus, o entreposto da Zona Franca de Manaus, e tudo isso tem a ver, uma coisa está ligando à outra. Hoje você tem um hotel que as pessoas podem se hospedar, como tem acontecido, e podem usar o Kleber Andrade, porque se tornou um palco de multiuso. A estreia do Kleber Andrade foi com o show do Paul McCartney, e isso, historicamente, não aconteceu outro antes, e dificilmente nós seremos outro depois com o Paul McCartney aqui. E a cidade está se preparando para isso. Fizemos um portal de chegada, quem chega hoje de Vitória, em Cariacica, pela Segunda Ponte, já vê um local todo iluminado, com o letreiro de Cariacica, nós estamos cuidando agora da BR-262, o paisagismo é feito pela Prefeitura, o DENIT nos liberou, e a gente tem trabalhado nessa margem, e agora estamos trabalhando na orla de Cariacica. Agora nós vamos colocar estacionamento na parte de Porto de Santana, reformamos tudo, asfaltamos tudo, e tudo com recurso próprio, reformamos a ciclovia, as pessoas caminham muito naquela região de Porto de Santana e de Itacoari, e agora nós vamos colocar estacionamento pela parte da orla, porque as pessoas não tinham onde estacionar e ficavam muito ruins para caminhar, até mesmo para pescar, dentro de um projeto com recurso do município. E em breve a gente espera ampliar isso, aproveitar o turismo em todos os seus níveis. Prefeito, para encerrar nossa conversa, esse ano é ano eleitoral, o senhor não pode ser candidato à reeleição, então o senhor precisa entregar a Prefeitura de Cariacica. Como é que o senhor pretende deixar a Prefeitura? O que o seu sucessor vai encontrar? Bem, vai encontrar uma cidade totalmente equilibrada economicamente, uma cidade com os índices da educação cada vez mais crescentes positivamente, foi o que eu disse, esse ano nós vamos distribuir 44 mil kits escolares e outros serviços, nós vamos colocar, por exemplo, acabamos com as salas de informática, agora as crianças vão ter oportunidade de estudar TI, a informática com os gabinetes, são os 30 notebooks que vai passar de sala em sala de acordo com o momento da aula, nós vamos entregar uma saúde informatizada, que era um compromisso de campanha lá atrás, nós já conseguimos informatizar 5 unidades e agora nós vamos ampliar isso, todas estarão informatizadas, com cobertura, com em torno de 100 equipes de estratégia de saúde da família, que é os antigos PSFs. Vamos entregar uma cidade com o potencial de inovação, com a nova legislação que nós colocamos na cidade, a todo vapor, com as parcerias, uma cidade em pleno desenvolvimento, não só econômico, como também social, ainda com muitos desafios, mas será uma cidade que quem pegar a cidade, terá a cidade com outro nível da forma que eu peguei, da forma que outros pegarão, mas levando em consideração também a questão legal. Hoje nós somos a cidade com o melhor controle interno do Espírito Santo, a cidade, segundo o Tribunal de Contas, também a mais transparente, somos 5 mais transparentes no Estado, e é isso que a gente pretende entregar para o próximo gestor. Prefeito, olha, a gente quer agradecer muito ao senhor por estar aqui com a gente hoje, prestando contas dos seus 7 anos, agora entrando no 8º ano de mandato, com o prefeito lá do município de Cariacica, agradecer pela presença, deixar as portas abertas, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente que agradece, eu realmente fiquei aqui impactado positivamente com a estrutura de vocês. Obrigada. Vejo que, não só com a questão da estrutura, mas também dos profissionais, que a gente observa aqui na casa, é um avanço para o Espírito Santo e para o Brasil, e tenho plena convicção que esse ano nós nos veremos mais vezes, para prestar contas, porque eu acho que esse é o papel do jornalismo, e é o que vocês têm feito para a população capixaba, e que eu também espero que a população comece a acompanhar mais a seriedade com que vocês estão tratando as notícias capixabas e as notícias do Brasil. Obrigada, prefeito. Obrigado, prefeito. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.